Bom gente, eu quero fazer uma denúncia nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora, ó Tô aqui, ó, navegando pelo Waze e olha que tem duas marcações, ó E eu vou mostrar pra vocês o que é essa marcação Aqui não fala exatamente o que que é, né? Só se fala que tem duas marcações de perigo aqui E eu quero mostrar pra vocês o que perigo é esse, ó Vou encostar aqui, ó Vou fazer questão de mostrar pra vocês, ó Tem cone ali e tem um cone aqui, ó Eu vou encostar o carro, vou descer e vou mostrar pra vocês Olha aí, ó Olha aí, ó Vou parar aqui e vou mostrar pra vocês Eu vou lá e mostrar o buraco, ó Tá vindo um carro aqui, ó, atrás E eu vou mostrar pra vocês como que ele tá passando ali Olha como ele tá passando devagarzinho, por causa que tem um buraco ali atrás, ó Olha aqui como que ele vai passar aqui agora, ó Olha aí, ó Olha aí Olha Parou o carro, ó Olha o tamanho do buraco Olha o que ele vai fazer agora Tem que ir do lado de lá, porque ali na frente tem outro buraco Eu vou descer, olha essa moto, ó Olha a moto, ó Olha o que ele teve que fazer Desviar e ir pra outro lado Agora eu vou descer e vou mostrar pra vocês, ó Vou mostrar pra vocês se tem cabimento ou uma coisa dessa, ó Olha aí, ó Olha o tamanho do buraco Olha o carro como que vai passar Olha aí Olha aí Olha o tamanho do buraco Olha aí, ó Olha Olha como é que os carros vão passar aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó E ali atrás tem mais, ó É o do buracão aqui, ó Olha aí O tamanho do buraco Como é que vai passar aqui? Pode fazer e deixar essa altura aqui Olha como é que os carros têm que passar aqui, ó Agora eu vou passar aqui, ó No lado Pra vocês verem o drama, ó Olha aí É um absurdo isso, não é? Olha o outro aqui, ó Olha Olha a fundura do buraco Gente A localização é essa, ó Rua Regino Aragão Esse é o nome da rua que tem essa obra que tá nesse estado Não tem sinalização, não tem nada Se chega um motorista um pouco mais rápido O local tá bem escuro Vai acontecer um acidente Então, gente Temos que denunciar Temos que fazer com que isso chegue às autoridades responsáveis Não sei quem é responsável pela obra Quem fiscaliza Mas desse jeito que tá Não pode ficar Compartilhe Curta pra que chegue pra mais pessoas E pra que chegue nos órgãos responsáveis E tome as devidas precauções Seja feita a obra da forma correta Beleza? Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí